Esse livro aqui, gente, é uma excelente opção pra ser um livro de entrada pra quem quer começar a se aventurar em histórias de holocaustos, sobreviventes da guerra e tudo mais. Olá, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, ai Brasil, eu trago pra vocês a resenha de um livro que eu adorei sobre um tema que eu gosto muito, que é A Luz na Escuridão, da Sharon Cameron. Mas antes da gente falar dele, vamos aos recadinhos do coração, né? Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Então, o que você tá esperando, Brasil? Se inscreve aí no canal, toca o sininho pra ativar as notificações e ficar sabendo assim que sair um vídeo novo. E lembrando que se você já quiser garantir o seu exemplar de A Luz na Escuridão, tem o meu link de compra da Amazon na descrição desse vídeo, beleza? Tu não vai pagar nada mais por isso, mas vai me ajudar aqui no canal com uma pequena comissão. E bom, A Luz na Escuridão é um romance, mas ele não é um romance qualquer, viu, minha gente? Ele é um romance baseado em fatos reais, mais precisamente na história da polonesa Stefania Podgorska, que durante a Segunda Guerra Mundial salvou a vida de 13 judeus. Ele foi publicado em 2020 e ele acabou de chegar aqui no Brasil, gente, tá? Ó, cheirinho de livro novo. Publicado pela Alt, um selo da Globo Livros, com tradução da Isadora Sinai. E quem tá aqui há mais tempo, quem já é de casa, sabe que Segunda Guerra, a Holocausto, é um tema que eu gosto muito de estudar. Mas eu nunca tinha ouvido falar na história da Stefania Podgorska, gente. Eu não conhecia a história dela e eu posso aqui já adiantar pra vocês que eu estou, assim, completamente alucinada, apaixonada, pitolada. Eu passo dias e dias lendo, vendo vídeos. Enfim, estou alucinada pela história da Stefania porque realmente é uma baita história de vida. Como eu disse, a Stefania nasceu na Polônia, em uma cidadezinha chamada Lipa, em uma família católica. O pai dela morreu um pouco antes da guerra, de uma doença lá, que eu não sei exatamente qual era. Mas a Stefania, ou melhor, Rússia, como ela era chamada, né, não gostava de morar no campo, gente. Era uma vida, assim, que ela falava que não tinha nada a ver com ela. Ela não gostava das tarefas do campo, ela não gostava de ter que cuidar dos animais. E, desde muito nova, o sonho dela era morar em cidades, né, assim, uma cidade grande. Ela tinha duas irmãs mais velhas, bem mais velhas que ela, que moravam em Prezemysch. Eu não sei se é assim que se fala, Prezemysch. Não sei se é o nome correto da cidade, não falo polonês. Mas é uma cidade que fica ali, bem perto da fronteira com a Ucrânia. E um dia, quando a Stefania tem mais ou menos por volta de 13 anos, ela vai junto com a mãe visitar as irmãs na cidade. E ali, ela já avisa pra mãe que ela não vai mais voltar para Lipa, que ela vai ficar ali morando com as irmãs. As irmãs terminam ali de convencer a mãe a deixar a Stefania ficar. E, assim, ela acaba ficando na cidade de vez. Porém, pra poder ficar na cidade, sem depender completamente das irmãs, ela acaba arrumando um emprego na loja de chocolates da família Diamond. E ela acaba conhecendo não só o senhor e a senhora Diamond, como também os outros filhos deles, né? Max, Isidor, Hennick e Rain. E, desde o começo, ela teve, assim, uma relação muito boa com toda a família, principalmente com a senhora Diamond. Eles a tratavam como se ela fosse realmente da família deles. E, em 39, quando efetivamente a guerra começa, a cidade é invadida pelos dois exércitos. Tanto pelo exército nazista, quanto pelo exército vermelho, né? Que era da União Soviética. E, com isso, a cidade acabou sendo dividida em duas. Uma parte ficou sob o comando dos nazistas, e outra parte ficou sob o comando dos soviéticos. As irmãs da Fuxia resolvem ir embora da cidade, e, para que ela não ficasse sozinha, os Diamond convidam a Estefânia para morar com eles. E, até aí, estava tudo tranquilo. Inclusive, porque os Diamond moravam na parte que os soviéticos tinham ficado responsáveis. Então, os judeus estavam levando ali uma vida relativamente normal. Tanto que a Estefânia ouvia falar sobre as barbaridades que os alemões faziam, e ela não acreditava, gente. Ela achava que era mentira. Ela achava que eram histórias inventadas. Ela achava que não era possível que aquilo estivesse acontecendo. E aí, morando sob o mesmo teto da família, essa relação, que já era de muito carinho, ficou ainda mais forte, principalmente com a senhora Diamond. Elas tinham, realmente, muito cuidado, muito amor, muito carinho uma pela outra. Elas tinham, ali, realmente, uma relação de mãe e filha. Mas, não foi apenas a senhora Diamond que arrebatou o coração da Estefânia, não, viu, gente? Isidore, um dos filhos aí da família, também se apaixonou pela Estefânia. E ela se apaixonou por ele. Eles se gostavam muito. E teve até uma noite em que ele a pediu em casamento. Mas eles resolveram manter esse segredo desse noivado entre eles dois, porque eles tinham um pouco de medo, não sabiam exatamente o que ia acontecer, né? Quanto tempo a guerra ia durar. Mas, apesar disso, eles tinham muitos sonhos. Eles faziam planos pro futuro, sabe? Eles ficavam imaginando como seriam os filhos que eles teriam, como seria o apartamento que eles teriam. Ela fala, né, de um papel de parede sem flores, um carpete cor de creme. Enfim, apesar de serem tempos difíceis e inseguros, eles tinham uma certa esperança no futuro e que a guerra acabasse logo. Passou-se mais um tempo. Em 1941, uma outra ofensiva nazista bombardeou a cidade. E, dessa vez, os nazistas conseguiram dominar toda a cidade. Os soviéticos foram expulsos. E aí, com o comando nazista, as restrições aos judeus começaram. Em abril de 1942, todos os judeus foram obrigados a se mudar pro gueto da cidade, inclusive os daima. Eles se mudaram, eles saíram do apartamento, mas, como a Stefânia era católica, ela teve autorização pra continuar morando lá e tomando conta da casa, né, do lar dessa família. Inclusive, ela fala que do prédio inteiro, né, todo o prédio que ela morava só restou ela e a vizinha do primeiro andar. Todos os apartamentos estavam vazios, porque todos os moradores foram obrigados a se mudar para o gueto. E aí, gente, a gente começa, assim, a ter várias e várias provas da coragem da Stefânia. Ela era uma menina extremamente corajosa. E, nossa, é admirável, assim, eu não quero contar tudo pra não estragar a surpresa de quem for ler, mas uma das coisas que ela fazia é que ela sabia que os daima estavam passando necessidade no gueto. Então, em algumas partes da Polônia, ao invés da estrela amarela, os judeus usavam uma braçadeira branca com uma estrela de Davi pintada em azul. Ela confecciona uma braçadeira dessa pra ela, né? Uma braçadeira falsa. Então, quando ela estava próxima do gueto, ela colocava essa braçadeira pra poder entrar no gueto. E aí, ela levava comida, suprimentos, carvão, roupa, tudo aquilo que os daima estavam precisando. Gente, se ela fosse pega, ela seria fuzilada ali na hora. Então, assim, a gente... Só isso já é de uma coragem imensa, né? Só que a loja dos daima tinha um fechado, então ela não trabalhava mais, ela não tinha emprego, ela estava completamente, assim, sozinha, ela por ela mesmo, tentando ainda ajudar os daima dentro do gueto. E aí, tem um dia que ela resolve ir até a cidadezinha onde a família dela morava pra ver como eles estavam, né? Se eles ainda estavam lá, o que tinha acontecido com eles. E quando ela chega lá, nessa casa, nesse sítio, né? Nessa fazenda, vamos dizer assim, a casa tinha sido completamente saqueada e a irmã dela, Helena, de apenas seis anos, estava sozinha na casa, gente. A menina, assim, completamente suja, passando fome, passando frio, um desastre, um desastre. E aí, ela conta, né, pra Estefânia, que os alemães vieram e levaram a mãe e os irmãos pra trabalhar na Alemanha, mesmo eles sendo católicos. E a Fuxia, que tinha na época uns 16, 17 anos, ela resolve, então, levar a irmãzinha dela com ela, né, Helena, pra cidade, pra morar com ela, porque, enfim, ela não ia deixar a menina ali sozinha. Então, agora, eram ela, a irmã e os Daimon no gueto, todos ali que precisavam da ajuda da Estefânia, que não tinha emprego. E, assim, gente, ela não conseguia emprego porque realmente não tinha e a economia da cidade, do país como um todo, estava, assim, completamente destroçada. As pessoas não tinham o que comer, as pessoas não tinham como se aquecerem porque não tinha carvão. E ela começa a trocar coisas que tinham na casa pra tentar arrumar carvão e comida, né? Então, ela trocava roupas, trocava objetos, ela foi vendendo tudo o que ela podia vender pra conseguir alimentar a irmã e os Daimon. E, olha, gente, é um perrengue, bate, assim, uma tristeza na gente, a gente lendo, né, vendo a situação dos judeus que estavam no gueto e vendo a situação delas, né? Por exemplo, tinha dia que elas tinham que escolher. Ou elas compravam, por exemplo, quando estava no inverno, muito frio, ou elas compravam o carvão pra se aquecer, né, aquecer a casa e não morrer de frio, ou elas compravam comida. Os dois não davam. Ou, por exemplo, tinha dias que, assim, uma refeição, né, que seria uma refeição no dia, ela tinha que ser uma refeição pra quatro dias, tinha que durar quatro dias aquela refeição. Tinha algumas manhãs, por exemplo, que elas acordavam e elas tomavam água quente porque era o que tinha pra tomar, não tinha um café, um chá, não tinha nada, elas não tinham dinheiro pra comprar essas coisas. Então, nossa, são partes, assim, muito tocantes, muito emocionantes e que a gente vê o que a guerra causa na vida das pessoas, né? E nessa tentativa dela arrumar dinheiro não tendo emprego, trocando as coisas, ela virou uma grande especialista. Ela pegava a roupa velha do lixo, transformava, tricotava novamente, vendia pras pessoas. A Stefania virou, assim, uma grande comerciante de coisas de segunda, terceira, quarta, quinta mão na tentativa de alimentar as pessoas que ela amava. Em uma noite de novembro de 1942, a Stefania e a Helena já estavam dormindo no apartamento quando alguém bate na porta. Obviamente, a primeira coisa que elas pensam é que era destapo. E foi tamanha a surpresa quando a Stefania abre a porta e era Max Diamond. Todo sujo, todo machucado, porque ele tinha pulado de um trem em movimento. Trem esse que estava indo para o campo de concentração de Belsat. e ele bate na porta da Stefania como a única esperança que ele tinha pedindo ajuda, pedindo que ela escondesse ele por uma noite. Porque, enfim, os judeus estavam sendo retirados do gueto e ele saltou do trem. Ele sabia que ele ia morrer, então, ele fez uma tentativa. Ele podia morrer pulando do trem? Podia, mas ele também podia se salvar como de fato aconteceu. Um tempo depois, o Max acaba voltando para o gueto numa tentativa de tentar ajudar outros judeus. E, com isso, começa a acontecer um movimento de sempre terem alguns judeus escondidos no apartamento da Stefania e da Helena. E, obviamente, essa tarefa começa a ficar um pouco perigosa e também apertada. E, de vez em quando, a Stefania recebeu umas visitas, que eu não vou falar de quem é para não estragar a surpresa, e que colocava esses judeus que ela escondia durante um, dois, três dias em risco. Até que, um dia, o Max propõe que ela esconda ele, mais alguns judeus, em um lugar maior. Ele pede para que a Stefania, então, saia em busca de um lugar maior, que tivesse um porão ou um sótão, para que ela conseguisse esconder um número um pouco maior de judeus. E, em março de 1943, ela acaba encontrando uma casa, a casa número 3, da rua Tartasca, que não tinha energia elétrica, não tinha água encarnada, era velha, era suja, era uma casa, assim, caindo aos pedaços, mas que tinha um sótão que cabia todo mundo que ela precisava esconder. primeiro se mudou ela com a Helena, depois foi o Max, depois foram chegando alguns judeus. Porém, o que eram, a princípio, seis judeus se transformaram em 13. 13 pessoas se esconderam no sótão da rua Tartasca. E aí, o que o Max fez? Ele construiu uma parede falsa dentro do sótão para que, se tivesse uma batida da Gestapo ou uma batida policial, algo do tipo, eles conseguissem ali ter uma parede falsa, onde a pessoa olharia, veria que era um sótão, mas o sótão vazio. E todos eles estariam ali bem escondidinhos. Gente, e esse lugar onde eles ficavam bem escondidinhos atrás dessa parede falsa, era um lugar que não tinha nem 4 metros quadrados. Os 13 judeus ficavam o tempo todo deitados de lado. Se alguém precisasse virar, todo mundo tinha que virar na mesma hora. Eles não conseguiam ficar sentados, eles não conseguiam ficar em pé, eles não podiam sair, eles usavam um balde como banheiro. No inverno, era muito frio, no verão era muito calor, às vezes dava até uma falta de ar neles, de tamanho era o calor, mas em compensação o que tinha de sobra ali eram ratos e pulgas. E eles não podiam nem se incomodar quando os animais resolvessem dar uma passeadinha sobre eles. Nossa senhora! E eles ficaram nessa, gente, por aproximadamente 2 anos. E apesar disso, eles falam aqui no livro a todo momento que a pior parte era manter o silêncio. Não podia respirar, não podia tossir, não podia se mexer mais bruscamente porque qualquer barulho, qualquer ruído que eles fizessem, eles poderiam ser descobertos. Um dia, depois de muito tempo e à custa de um suborno que ela teve aí que ralar muito para conseguir esse dinheiro, a Estefânia consegue um emprego em uma fábrica. E era um emprego, assim, ela tinha que fabricar, gente, 30 mil parafusos por turno de trabalho dela. E se ela não produzisse os 30 mil parafusos, era descontado do salário dela. Então, assim, começa a ficar menos pior, vamos dizer assim, porque apesar dela ter um salário, eram 15 pessoas que precisavam comer, que precisavam sobreviver naquele ambiente e só uma estava apta a trabalhar. O medo e insegurança eram companheiros constantes nessa casa da Rua Tartasca, era o tempo todo pensando que eles tinham descobertos, que mais hora ou menos hora a Gestapo ia bater na porta deles, até que um dia a SS bate realmente à porta da Estefânia, dizendo que como um hospital alemão seria aberto do outro lado da rua, eles queriam a casa da Estefânia para que servisse de abrigo para duas enfermeiras nazistas. Gente, eu acho que a gente nunca vai conseguir dimensionar o medo que essas pessoas sentiam por ter duas enfermeiras nazistas morando sob o mesmo teto que eles. E assim, não eram só as duas enfermeiras. Como se não bastasse, elas também namoravam soldados do exército. E todas as noites esses homens iam até a casa da rua Tartasca. Há quatro nazistas dormindo no quarto. Há treze judeus no sótão em cima de suas cabeças. Helena e eu estamos entre eles. Acho que todos nós estamos prestes a reinventar nossas noções de inferno. Gente, a Helena, a Helena é uma criança muito, muito, muito apaixonante. E ela teve um papel muito fundamental para ajudar com que essas pessoas permanecessem escondidas, né? Porque como ela era uma criança católica, ela passava despercebida na vizinhança, pelos soldados da SS. Ninguém prestava muita atenção nela. Ninguém achava que ela seria capaz de estar fazendo ou escondendo alguma coisa. Então, era a Helena quem levava os valdes de excrementos para esvaziar no quintal. Era a Helena que de vez em quando trazia ou levava uma carta do gueto. Era a Helena quem carregava mercadorias, porque às vezes as pessoas começavam a desconfiar quando sobrava algum dinheiro e a Estefania comprava muita coisa, a Helena ajudava a carregar, dizendo que vendia no mercado para a irmã conseguir mais dinheiro. Enfim, ela foi uma peça ali muito fundamental no sucesso dessa operação. E, obviamente, muitas coisas vão acontecendo, né, gente? Eu não quero aqui estragar a surpresa de ninguém, porque eu acho que é um livro que merece muito ser lido. E os meses vão passando, os anos vão passando, até que em julho de 44, o exército soviético libera a cidade de Prismich e os 13 judeus finalmente estão a salvos. Estão magros, debilitados, doentes, porém vivos e livres. A Estefania se casou um pouco depois da guerra e, em 1958, ela se mudou para Israel com o seu marido. Em 1960, nasceu a sua primeira filha, Cristina, e, em 1961, a família se mudou para os Estados Unidos. Já a Helena cresceu e viveu toda a sua vida na Polônia, sendo uma médica radiologista. Em 1979, a Estefania e a Helena ganharam o título de Justos Entre as Nações do Yad Vashem, o Centro Mundial para Memórias do Holocausto em Jerusalém. Esse título é concedido pelo governo de Israel aos não-judeus que arriscaram suas vidas tentando salvar judeus do extermínio. E uma das pessoas mais famosas que também recebeu o título de Justos Entre as Nações é o Oscar Schindler. E a história fascinante dessas duas irmãs foi sendo cada vez mais conhecida. Em 1993, a Estefania discursou durante a abertura do Museu do Holocausto em Washington. Em 1994, ela foi entrevistada por ninguém mais ninguém menos do que a Oprah. Em 1996, foi feito um filme para a televisão chamado Hidden in Silence com direção do Richard Colla e com Kelly Martin como Estefania, Gemma Cuglum como Helena e o Tom Radcliffe como o Max. Em 2019, Ed Buserminski, filho da Estefania, criou a fundação Estefania Podgorska, que tem como objetivo inspirar a coragem, a tolerância e a compaixão através das histórias da Estefania e da Helena. Gente, o site da fundação é muito legal. Está cheio de fotos, de informações, tem um monte de vídeos. Tudo que vocês querem saber sobre a vida delas duas tem lá no site da fundação. Vou deixar aqui para vocês. Vale a pena vocês darem uma olhadinha. E tem até, gente, a foto de um desenho, que eles falam muito desse desenho aqui no livro, que é um desenho que o Max fez enquanto eles estavam escondidos. Ele fez um desenho da Estefania e da Helena com asas de anjo protegendo os 13 judeus que elas escondiam. É um desenho muito fofo. Vou colocar aqui para vocês, para vocês verem o desenho. É muito legal. Está lá no site. Não deixem de dar uma olhadinha porque realmente é muito inspirador. E eu já estou curiosíssima e louca para voltar à Polônia que, aliás, gente, uma das viagens mais legais que eu fiz. Se você nunca foi à Polônia, vá. É um lugar muito bonito, muito cheio de história. E hoje eu estou muito curiosa. Eu quero ir até Prismich, essa cidade, porque a Rua Tartasca, essa casa da Rua Tartasca, virou um museu. E, obviamente, eu quero muito ir lá para ver tudo isso, né, gente? Curiosa que sou? Não estou me aguentando. Gente, eu realmente gostei muito desse livro. Eu estou muito viciada, muito pitoladinha na história delas duas mesmo, querendo saber cada vez mais detalhes. E uma coisa que eu gostei muito, gente, é que o livro já começa no ápice. O primeiro capítulo dele já começa numa tensão, uma coisa, assim, que você fala, meu Deus, o que é que vai acontecer? Já começa, assim, muito instigante, muito sensacional. Eu adorei. Ele é dividido em 29 capítulos, mais uma nota da autora, né, da Sharon Cameron. São capítulos até que relativamente curtos. E, assim, o primeiro capítulo começa em novembro de 1942. O segundo capítulo volta seis anos na história, vai para 1936, para a gente conhecer um pouquinho mais da infância da Stefania, como era a vida dela no pós-guerra, e a partir daí ele segue uma ordem cronológica. Então a história vai de 1936 até julho de 1944, que é quando o Exército Vermelho liberta a cidade. E o ritmo da escrita é muito bom, gente. Ele é muito rápido, ele é muito dinâmico, ele prende a nossa atenção, sabe? É aquele tipo de livro que a gente quer chegar no final, e a gente fica tenso, e a gente fica ali acompanhando, torcendo por ela, né? Enfim, é muito bom, ele é realmente muito bem escrito, é uma leitura que realmente prende a nossa atenção, e o que eu acho legal é que por vários momentos, apesar de ser a Sharon, né, que escreveu, o livro é narrado como se fosse a Stefania, né? E por vários momentos, gente, é muito bom, é muito legal, porque dá a impressão que ela está realmente falando com a gente, e às vezes ela está narrando como se aquilo, se aquele episódio estivesse acontecendo exatamente naquele momento, sabe? Ela fala assim, eu me levanto da cama, eu vou até a porta, eu adoro, eu acho muito, muito, muito legal. E uma coisa que esse livro aborda e que eu acho muito importante, que a gente sempre precisa falar, né, e lembrar dessas questões de tempos em tempos, é como a guerra afeta não só as pessoas que estão sendo perseguidas, óbvio, né, gente, foram milhões de vidas perdidas, foram só judeus, foram seis milhões de judeus, mas uma guerra, ela afeta a maior parte da população, principalmente as populações que são de classe média para baixo, e você vê como essas pessoas, tudo bem, elas podiam não ser judias, mas elas também passaram muitas necessidades na guerra, muitas morreram de fome, muitas morreram de frio, então eu acho que isso são coisas que a gente sempre precisa falar, que uma guerra, ela não afeta só aquelas pessoas que estão sendo perseguidas, ela sempre vai afetar uma grande parte da população. Outra coisa que eu adoro é o título do livro, gente, pode parecer uma bobagem, mas eu realmente gosto muito do título desse livro, tanto em inglês, o original, como aqui em português. Em inglês, chama The Light in Hidden Places, que é a luz em lugares escondidos, vamos dizer assim, mais ou menos isso. Em português, a luz na escuridão. E eu acho muito simbólico por vários motivos. Bom, se a gente for pensar dentro da narrativa mesmo, as horas que a Estefânia mais demonstra medo, ou que o medo mais se ocupa dela, é sempre no período da noite, é sempre quando está escuro. Então, é na escuridão que o medo chega e que o medo se apropria mais densamente da Estefânia. Tanto que tem até uma frase dela aqui no livro que é eu não sabia naquela época que o medo vem com o escuro. Mas, a gente também pode pensar assim, numa coisa bem simbólica, porque a Estefânia foi luz na escuridão, né? Principalmente na vida dessas 13 pessoas, cujo o mundo tinha completamente escurecido para elas, e a Estefânia aparece como sendo uma luz, que pode ser a luz da esperança, a luz da salvação, a luz que vai guiar essas pessoas, né? Nesse mundo tão escuro que elas estão vivendo. Então, assim, eu acho que o título, nossa, muito, muito apropriado. Gostei muito. Acho que a Sharon Cameron foi muito feliz no título dessa obra. E é uma história de coragem, né, gente? Eu adoro ler sobre pessoas corajosas, pessoas destemidas, pessoas que pegam o medo delas e guardam numa caixinha e falam, hum, eu estou com medo, sim, eu estou com muito medo, mas agora eu tenho uma coisa mais importante para fazer. Eu acho que são, assim, pessoas muito inspiradoras, muito iluminadas, e eu sempre me pego pensando do tipo, será que eu teria coragem? Porque a gente pode até achar que não, eu teria coragem, não, se eu pudesse, eu faria a mesma coisa, mas a gente nunca sabe até a gente viver a situação, né? E eu espero que, pelo amor de Deus, ninguém aqui viva ou passe por uma situação dessa, gente, não, chega, chega, isso ficou lá no passado. mas eu fico pensando, será que eu teria coragem de fazer o que elas fizeram? Você teria coragem de fazer o que elas fizeram? Deixa uma mensagem para mim contando se você acha que você teria coragem de esconder 13 judeus no sótão da sua casa em plena Segunda Guerra Mundial. Agora, falando de alguns pontinhos negativos, na verdade, não que eu não tenha gostado, não é isso, é que eu achei um pouco confuso. Tem algumas informações que não batem, tá? Tem algumas informações aí, eu não sei se elas estão erradas, eu não sei se às vezes, enfim, teoricamente, quando a Estefânia começa a ajudar essas pessoas, ela tem entre 16 e 17 anos. Porém, lá no site da fundação, eles consideram o nascimento dela o ano de 1921. Aqui no livro, ela fala, né, que ela não sabe exatamente qual foi o ano, o mês, o dia que ela nasceu, porque a mãe dela era uma mulher assim, tinha oito filhos, ela, enfim, né, gente, década de 20, as pessoas não sabiam direito quando os filhos tinham nascido e tal, e a mãe dela falou que era 1921 e ficou essa data. Mas, se a gente for fazer as contas do que ela coloca aqui, teoricamente, se ela realmente nasceu em 21, ela seria a mais velha do que é falado aqui. Então, isso ficou, pra mim, ficou um pouco confuso e outra coisa que também ficou meio confuso na minha cabeça foi o tempo, né, quanto tempo esses judeus ficaram escondidos no sótão da Rua Tartasca. Eu vi uma entrevista com o Max, ele disse que foram dois anos, em outras entrevistas ou documentos e coisas, eu li que foram 18 meses e pelas contas do livro que eles falam aqui no livro, foram 14 meses. Então, exatamente assim, eu não sei quanto tempo eles ficaram escondidos, mas, gente, nem que fosse um dia já seria muita coisa, né, pelo amor de Deus. Então, mais de um ano com certeza foi. Eu só não sei se foi um ano e quatro meses, um ano e seis meses ou se realmente chegou a dois anos. Ah, e toda a família Podgorska, a família da Estefane e da Helena, sobreviveram à guerra, tanto a mãe, o irmão, as irmãs, todo mundo sobreviveu, porém, eles deserdaram as meninas e cortaram contato com elas quando souberam que elas salvaram as vidas de judeus na Segunda Guerra. É, gente, infelizmente, o antissemitismo era uma coisa muito forte, né, e o bicho aí pro lado da família delas, o bicho pegou. Até onde eu sei, Brasil, A Luz na Escuridão é o primeiro livro da Sharon Cameron publicado aqui no Brasil. Mas ela já publicou mais de sete livros nos Estados Unidos, todos são, assim, um grande sucesso, uma altura bem reconhecida. E A Luz na Escuridão, inclusive, fez parte do clube do livro da nossa Rizzi Winterspun maravilhosa. E olha, eles só lê em livro bom, então, ó, mais do que recomendado. Se a Rizzi falou, gente, a gente precisa ler, Brasil. E a Sharon Cameron contou que ela ficou sabendo da história da Estefânia no início dos anos 90, quando ela viu uma entrevista dela na TV, ali contando, né, dando um depoimento sobre a sua vida, no que seria, assim, uma semana, né, uma semana comemorativa, a semana da memória do Holocausto. E ela ficou extremamente mexida com a entrevista da Estefânia e que, por mais de 20 anos, ela guardou essa história dentro dela, ela falou que ela nunca esqueceu, que foi uma história muito impactante e que um dia, sem querer, ela descobriu a entrevista completa que ela tinha visto na TV, ela descobriu a entrevista completa no site do Memorial do Holocausto de Washington. Que parênteses, eu não sou boba nem nada, já vi muito bem essa entrevista, fui lá fuçar, achei a entrevista, eu vou deixar no link pra vocês porque é uma entrevista realmente muito boa, são três vídeos de aproximadamente uma hora cada um, tem uns 48 minutos, 50 minutos, mais ou menos isso. Gente, uma baita de uma entrevista. E aí ela fala que depois que ela viu essa entrevista completa, essa vontade que surgiu de escrever um livro, não é porque ela queria, mas é porque ela precisava escrever essa história. E aí ela entrou em contato com o Ed Burziminski, o filho da Estefânia, e aí, gente, meu Deus do céu, o Ed contou pra ela que existia uma autobiografia da Estefânia nunca publicada e ele, obviamente, deixou com que a Sharon lesse, né, tivesse contato com todo esse material escrito pela própria mãe. A Sharon e o Ed foram juntos até a Polônia e lá eles visitaram a Casa da Rua Tartasca, eles subiram no sótão, ela falou que foi reformado, não tá exatamente como era na década de 40, na época da guerra, mas que ainda assim, mesmo com todas as reformas, é um lugar muito pequeno, apertado, claustrofóbico. Eles encontraram o ponto onde a linha do trem faz a curva, que foi o exato lugar onde o Max saltou, onde ele pulou do trem em movimento. Eles caminharam pelas ruas onde ficava o gueto, eles foram até o apartamento onde era o apartamento dos Diamond. Eles falam que eles só não conseguiram encontrar o local exato onde ficava a loja de chocolate dos Diamond. Mas foi uma viagem muito emocionante e nessa viagem ela aproveitou para conhecer, conversar, entrevistar a Helena. Ela falou que era uma senhora muito fofa, muito carinhosa, que fez um vinho quente delicioso para eles. Ai, gente, eu fico pensando, gente, que emoção. Eu ia, olha, eu ia me acabar de chorar. E ela também conheceu a Estefânia em 2017, porém, a Estefânia já estava cometida pela demência. tanto que ela fala aqui em um momento no livro que eu a conheci, mas ela não soube que me conheceu. E o Ed contou para a Sharon que um dos sonhos da mãe era ver a vida dela transformada em livro. Ixi, vou chorar. Calma, desculpem. É que eu fico emocionada. Vamos lá. Bom, ele contou para a Sharon que o desejo da mãe era ver a vida transformada num livro, mas, infelizmente, ela não viu, primeiro porque ela estava com a demência já num grau muito elevado, ela já não tinha mais a menor noção da realidade, das coisas que aconteciam na vida dela e ela faleceu em 29 de setembro de 2018 enquanto o livro ainda estava sendo escrito. E umas coisas muito interessantes que eu li que a Sharon Cameron contou é que a Stephanie era muito, ela tinha muito orgulho, ela tinha muito orgulho do que ela tinha feito de ter salvado essas 13 pessoas, né, e o futuro delas porque foi todo mundo pai, mãe, avô, bisavô, enfim, e ela tinha muito orgulho disso, mas que uma boa parte da vida dela ela teve que lidar com o que hoje a gente sabe e nomeia de estresse pós-traumático muito forte. Ela era muito assombrada pelas memórias da guerra, então ela passou o resto da vida com crises de ansiedade, tendo insônias severas, crises de choro e crises de depressão profunda. E aí até a Sharon fala que, querendo ou não, essa demência que ela acabou desenvolvendo foi uma bênção porque libertou essa mulher daquele peso, daquele trauma do passado. Ela fala que ela voltou a ser uma menina que brincava e cantava e que ela pôde viver no final da vida dela uma vida um pouco mais leve e em paz. E, por sua vez, a Helena, até onde eu sei, até onde me consta, ela ainda está viva, bem lúcida e morando na Polônia. E aqui, na nota da autora, no final do livro, a Sharon explica pra gente que, apesar de ser um romance baseado na história da Estefânia e que, portanto, alguns acontecimentos e a ordem dos acontecimentos que aconteceram foi um pouco alterada, todos os eventos que se passam aqui foram minuciosamente escritos da forma como a Estefânia escreveu na sua autobiografia. Inclusive, assim, eu não sou muito fã de romance baseado em história real, mas esse aqui realmente me surpreendeu positivamente, tá? Apesar da gente saber em alguns momentos que ele está assim, são questões que são bem romanceadas, mas, gente, eles podiam lançar essa autobiografia dela, né? Eu ficaria muito feliz de ler a autobiografia dessa mulher. Acho que ia ser, assim, muito, muito interessante. E aí, Brasil, eu li uma entrevista da Sharon Cameron dizendo que, enquanto ela escrevia A Luz na Escuridão, ela leu e releu o diário da Anne Frank várias e várias e várias vezes, né? Pra aquilo, enfim. pra ela se apropriar melhor, né? E escrever melhor sobre pessoas que estavam se escondendo durante a Segunda Guerra. E como se não bastasse, gente, ela falou na entrevista que ela esteve pessoalmente com Eva Schloss. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu quase morri. Nesse momento, eu morri. Eva Schloss, pra quem não sabe, é também uma sobrevivente do Holocausto. ela esteve em Auschwitz durante alguns anos, sobreviveu. Até onde me consta, também está viva até hoje. Depois dessa pandemia, a gente sempre fica, meu Deus, será que morreu? Será que tá viva? Mas até onde me consta, Eva Schloss está viva. E a Eva Schloss foi o seguinte, a mãe, depois da guerra, depois de tudo, né? A mãe dela se casou com o pai da Anne Frank, o Otto Frank. Então, o Otto Frank passou a ser o padrasto de Eva Schloss. E Eva Schloss também escreveu que, para mim, é um dos melhores livros que eu tenho sobre a Segunda Guerra, um dos livros mais emocionantes, um dos livros que mais me tocou quando eu li, que é o Depois de Auschwitz, que até, se você nunca leu, recomendo que você leia. Inclusive, a gente falou do estresse pós-traumático da Stefania, aqui em Depois de Auschwitz, a Eva Schloss vai falar muito sobre isso, porque ela também teve que lidar o resto da vida dela. Inclusive, enquanto ela escrevia esse livro, ela falava o quanto isso ainda reverberava dentro dela, né? Esse estresse pós-traumático de tudo isso, e no caso dela, de uma pessoa, Steven Auschwitz, que passou por um campo de concentração. E a Sharon falou que elas conversaram muito sobre várias questões, mas principalmente sobre as experiências da Eva no campo de Auschwitz. E tanto nessa entrevista como aqui na nota da autora, a Sharon também fala que uma grande influência para ela foi a Rênia Spiegel, que eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar dela, gente, eu fui procurar porque eu li aqui em A Luz na Escuridão, mas essa menina também foi uma jovem judia, e ela é considerada a Anne Frank da Polônia, porque ela escreveu um diário com poemas e textos incríveis e maravilhosos. Ele foi descoberto há pouco tempo, e eu já estou assim louca para que alguma editora brasileira traga este livro aqui para o Brasil, porque deve ser assim, eles falam que é uma das obras mais lindas que foram escritas por uma pessoa judia na Segunda Guerra, e qual que é a questão? A Rênia, ela também era de Prismich, e ela foi descoberta, a Gestapo descobriu o esconderijo dela, e ela foi morta no meio da rua pela Gestapo. Eles mataram a Rênia, e eles mataram toda a família que a estava escondendo, eles atiraram, metralharam essas pessoas na rua. E esse lugar onde ela estava escondida era na mesma rua onde os Diamond tinham um apartamento na época que a Estefânia estava morando sozinha lá. E a Sharon conta que na autobiografia da Estefânia tem uma passagem. E aqui também, na Luz na Escuridão, a Sharon colocou essa passagem aqui de uma família de judeus que são metralhados no meio da rua quando a Gestapo descobre que eles estão sendo, enfim, escondidos, e que a Gestapo aproveita para metralhar a família que estava escondendo esses judeus. Eles acham que, na verdade, foi a morte da Rênia Spiegel que a Estefânia presenciou. Enfim, Brasil, é um livro que eu gostei demais, é muito bonito, muito emocionante, eu poderia ficar aqui horas e horas falando sobre ele. Eu tentei, a gente sabe, gente, porque está escrito aqui, que ela foi homenageada no Yad Vashem e tal, a gente sabe todos esses detalhes que essas pessoas se salvaram, não dei spoiler com relação a isso, então a gente sabe o começo e o fim da história, mas o recheio eu deixei aí surpresas para vocês, porque eu quero que vocês tenham uma boa experiência lendo esse livro. Vira e mexe, sempre tem alguém que me manda uma mensagem, me pergunta se tem algum livro que pode ser um bom livro de entrada, porque nunca leu nada sobre o Holocausto e queria começar a ler, queria histórias emocionantes e tudo mais, e esse livro aqui, gente, é uma excelente opção para ser um livro de entrada para quem quer começar a se aventurar em histórias de holocaustos, sobreviventes da guerra e tudo mais, gente, sério, ele é um livro muito bom e se você não conhece a história da Estefânia, procure conhecer, gente, assim, é uma inspiração, é uma inspiração de coragem, de esperança, de perseverança, é uma história realmente muito, muito bonita, conheçam a história de Estefânia e Helena Podigorska. É isso, meu povo, eu espero que vocês tenham gostado, desculpe por chorar aí no meio do vídeo, me deixem uma mensagem se vocês também já leram, se vocês conhecem a história da Estefânia, da Helena, se vocês já ouviram falar na Rênia, deixem uma mensagem aqui para mim, não esquece de me deixar um like, por favor, que isso ajuda muito, muito aqui, com que o vídeo chegue em outras pessoas e lembrando que se você quiser comprar A Luz na Escuridão, tem o link da compra da Amazon na descrição do vídeo. É isso, meu povo, obrigada, um beijo e até o próximo livro.